A bola neste campeonato, na partida entre o futebol do Porto e o Gil Vicente pertence à equipa de Barcelos. Vêm as imagens de Pepe nos ecrãs gigantes do estádio do Dragão e aí está Carlos Matos Rodrigues, até se levanta André Vilas Boas, o presidente do Porto, todos em comunhão estão a fazer uma grande homenagem a Pepe. Não há quase nenhum adepto sentado. O cruz diretamente para a área do Ficóculo do Porto, insisto, depois Mauro Igubano passa por toda a gente, desliza no relevado e agarra. Pelo do futebol de Jorge Aguirre. A Lavarela estica para Martins, já está recuperado o problema de há pouco. Vai da direita para o meio e faz o cruzamento. Galeno não chega, corta de forma decisiva Zé Carlos. É que Galeno só não chega porque Zé Carlos, que não é propriamente um dos jogadores mais altos em campo, se fez gigante. É uma abordagem muito corajosa de Zé Carlos à bola. Mergulhou praticamente para cima de Galeno para garantir que desviava aquela bola de uma possível finalização do 13 do Porto. Dois grandes momentos de momento organizado o Porto. Gonçalo Borges com um cruzamento. Nico de cabeça, cá está. A chegar à área, a incorporar-se num processo ofensivo, a atacar mesmo a pequena área e a cabecear por cima da trave. Nico González que anda de pontaria afinada, marcou no jogo de apresentação, marcou na supertaça, tentou marcar também na estreia. Está vivo o ataque do Porto. Galeno, confiante, o remate sai por cima da baliza. Foi um remate com marca registrada de Galeno. Aquela bola tocada para a zona interior e depois o remate em arco a partir do lado esquerdo. O João Vicente a defender com seis atrás. Cruzamento de Zé Pedro. Nico tenta novamente o desvio. Corta Jonathan Guatu, a bola sai. É pontapé de canto. Vamos aqui recuperar, vamos rever. Vítor Bruno também já diz que foi com a mão, porque no banco já terá revisto o lance, imagino eu. Decisão ao estádio do Dragão. Após a decisão, o jogador de 39, corta a bola, deu-te várias com a mão. Decisão final, penalti. Grande penalidade para... Galeno concentrado, par para a bola, olha no guarda-redes. O remate e marca Galeno. O Anderson Galeno, aos 30 minutos da primeira parte, marca de penalti. E coloca o futebol com o Porto a galhar para o zero, frente ao Gil Vicente. Mas é um daqueles penaltis que deixou Galeno a suar. Isto porque o número 13 do Porto sacudiu a pressão dos ombros antes de partir para a bola. Bateu para o lado direito de Andriu. Mas o guarda-redes e lista, adivinhou o lado, ainda lá foi, tocou na bola com a ponta da luva. Mas Galeno, depois de quase prender a respiração por breves instantes, pôde finalmente arrancar para festejar o primeiro golo do Porto neste campeonato em 2024-25. Sim, para a avaliação do lance, temos o nosso especialista de arbitragem. Para a avaliação do penalti, o Galeno tenta puxar ao máximo. Passa, Ivan Rai, acelera, marcou ao Sporting desta zona. O passe para Gonçalo Borges. A finta perante Sandi Cruz, trava Gonçalo Borges. Apoio de Martim, várias opções na área. Acelera, já passou para o Sandi Cruz. Passa atrasado, Gonçalo Borges, o remate corta o Gil. Fora da área, à Lavarela, o passe. Ivan Rai, o remate, a bola, sofre um desvio. É canto para o Porto que ficou, Carlos, muito perto de aumentar para 2-0. Muito, muito perto. E o Gil Vicente ficou completamente sem oxigênio. Começa tudo numa combinação entre Gonçalo Borges e Martim Fernandes. Martim Fernandes fez ali uma finta de corpo que deixou completamente para trás Sandro Cruz. E depois foi o Ai Jesus na defesa do Gil Vicente. Era ver toda a gente pelo relevado a tentar chegar à bola em tempo limite para evitar que o Porto acertasse na baliza, Gil. É mais um grande movimento do Martim Fernandes. Claramente, até agora, o melhor jogador do Porto. Atrás a construir curto. O Porto aproveita. Ivan Rai, faz o cruzamento, o cabeceamento. É de Namazo, sai fraco. Estava muito longe da baliza. Para as mãos de Leandre. Mas o que dá para perceber é que a intenção do Porto é continuar a sufocar a saída com a bola do Gil Vicente. Dá para ver, aliás, agora. E Nico tem feito este gesto sempre que a bola está com a bola. Chama a atenção, Cláudio Pereira, na grande área do Póculo do Porto. Máximo Domingues cruza de pé esquerdo, zona de conflitos. Óbio cabeceia. Muito por cima da baliza de Diogo Costa foi Jonathan Boatu. É isto porque Boatu já estava a aterrar quando a bola chegou e, portanto, estava o movimento completamente contrário. Ainda o japonês do Gil conquista espaço, foge adversário, combina com o Zé Carlos. Máximo Domingues faz o remate, agarra! Diogo Costa é a melhor jogada do Gil Vicente no jogo até agora. E bastou um minuto da segunda parte para o Gil Vicente mostrar que quer levar o jogo para um patamar diferente daquele em que esteve durante todos os primeiros 50 minutos da partida. É assim, nesse caso. Nico, atenção ao Porto com espaço. Gonçalo Borges, Galeno deixa passar, até Ivan Raim, o remate! É o segundo! É do Porto! Ivan Raim marcou na supertaça, também marca na primeira jornada do campeonato. E aos 59 minutos do Dragão faz o futebol com o do Porto 2, Gil Vicente 0. O espanhol que depois da conquista da supertaça disse que este ano ia provar que estava aqui para se afirmar definitivamente. É isso que está a tentar, segundo jogo consecutivo a marcar. É um bom passe de Gonçalo Borges, mas há muita qualidade de Ivan Raim na definição. Parece fácil, mas sem balanço algum levantou a cabeça e percebeu que era ali que estava o espaço entre o corpo de defesa do Gil Vicente e o posicionamento de Andréu para colocar a bola na malha lateral da baliza do Gil e dar maior conforto. A vantagem portista. Um erro na saída de bola do Gil, quem perde é o Zé Carlos, depois quando vai na... O Zé Carlos físicamente é para o Internacional Andréu que marcou a Porto na época passada na derrota do Gil por noizão aqui. Eu penso que a resposta... Nico González, a recepção e a queda para a grande finalidade. Nico González estava na cara do 3-0, recebeu a bola, rodou, foi derrubado por Andréu, é outra vez penalti para o Futebol Clube. É, e desta vez Cláudio Pereira não tem de esperar por nenhum verdito porque é evidente. Andréu falhou o tempo de saída da baliza, se doutras vezes saiu tão bem, desta vez nada feito. Nico rodou de frente para o golo, tocou a bola um pouco ao lado, quando o Andréu se lançou à relva, só lá estavam as pernas de Nico González e por isso... Para ver o penalti de Namazo, o penalti de 1-0 foi de Galeno, agora mudou Porto, é Namazo quem assume a responsabilidade da marca dos 11 metros. Toma balanço, Namazo. O remate e marca! Namazo não deu a mínima hipótese a Andréu, penalti clássico, bola para um lado, guarda-redes para o outro, 3-0 para o Futebol Clube do Porto. Namazo bateu exatamente para o mesmo lado, para onde Galeno já tinha batido o penalti na primeira metade, desta vez Andréu decidiu lançar-se para o lado contrário e assim sendo, não teve qualquer hipótese de evitar o 3-0. O Futebol Clube do Porto chega ao total conforto nesta partida, sensivelmente aos 70 minutos do jogo. Bateu para o mesmo lado, mas a diferença é que desta vez, ao contrário de Galeno, não denunciou nem com o olhar, nem com os movimentos que ia bater para esse lado. E por isso este momento é o momento do engano, em que o guarda-redes vai para um lado e a bola vai para o outro, com a baliza a abrir-se. 3-0, jogo fechado. Está ganho o jogo, claramente pelo... ... E aí ... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri